Vem a fazer a feira no Compre Bem Vem a fazer a feira no Compre Bem O nosso supermerão é de terça a quinta-feira Três dias de ofertas fresquinhas para toda a família aproveitar Confira essas ofertas Cochão óleo, patinho com ovinhos desfiados fora do barco, quilo Trinta e um e noventa Branco congelado, quilo Cinco e noventa e nove Olhos brancos grandes com vitividade Três e noventa Maçã nacional pra valer um quilo O morango nacional, 250 gramas Seis e noventa e nove cada Queijo minas fresca ou monta em minas Cem gramas Três e noventa e nove Vem aproveitar os alimentos fresquinhos do nosso atitude Lugar de comprar bem é aqui no Compre Bem Estamos esperando você Supermercados Compre Bem para você Lugar de comprar bem é aqui no Compre Bem Vem a fazer a feira no Compre Bem O nosso supermerão é de terça a quinta-feira Três dias de ofertas fresquinhas para toda a família aproveitar Confira essas ofertas Cochão óleo, patinho com ovinhos desfiados fora do barco, quilo Trinta e um e noventa Branco congelado, quilo Cinco e noventa e nove Olhos brancos grandes com vitividade Três e noventa Maçã nacional pra valer um quilo O morango nacional, 250 gramas Seis e noventa e nove cada Queijo minas fresca ou monta em minas Cem gramas Três e noventa e nove Vem aproveitar os alimentos fresquinhos do nosso atitude Lugar de comprar bem é aqui no Compre Bem Estamos esperando você Supermercados Compre Bem para você